Fala rapaziada, final de jogo e é o mesmo sentimento que o Botafogo tem nos dado todo jogo que perde. E até quando ganha, é um time passivo durante os 90 minutos. E mano, aceita, aceita a pressão, isso que é o mais irritante de tudo. Aceita a pressão dentro de casa, aceita a pressão fora de casa. E mano, tá na hora de parar de questionar só os jogadores. Nós sabemos que os jogadores, mano, são ilimitados, são limitados na verdade. São ruins, não merecem vestir a camisa do Botafogo. Mas mano, a merda vem de lá de cima já, mano. Como o Farreggio não aparece, mano, o Botafogo perde, o Botafogo é roubado. Hoje novamente foi roubado, o gol dos caras tava impedido e o cara não vai aparecer. Não vai aparecer, vai ficar sempre a mesma passividade, sempre. Mano, o Botafogo está cansado dessa porra. Mano, queremos um presidente ativo. O mínimo, o mínimo. Então é presidente que não faz o papel dele. É dirigente, Anderson Barros vai tomar no cu. Sai do Botafogo, você fala que tem um vestiário na tua mão. Mas irmão, tá na hora de aparecer, fazer alguma coisa diferente. Zé Ricardo também entrou com um pimpão hoje, deixou o Eric também. O Eric não tá jogando porra nenhuma, mano. É difícil de apontar um culpado só, quando todo conjunto tá uma merda. Tá uma merda. A torcida não aguenta mais tanta passividade. Mano, tá foda. O Botafogo perde hoje pro Bahia. Confronto direto pra fugir da zona de rebaixamento. A gente é ultrapassado pelo Bahia, tem uma rodada toda pela frente. Pontoar dentro de casa é o essencial e a gente não tá fazendo a nossa parte. Não tá fazendo a nossa parte. A gente vinha de três empates seguidos. Era pra ganhar hoje e a gente não ganha. Mano, tá foda. Zero vontade de vir pro jogo. Zero vontade, zero vontade. Eu vim hoje. Fiz minha parte como torcedor. Todo jogo eu tô aqui. Saio, deixo de assistir festa, deixo de ir pra festa, deixo de sair, sei lá, com a família. Venho pro jogo, faço minha parte pra quê? Pra ver isso dentro de campo. Tá cansado, tá cansado, tô esgotado. Cabeça tá a mil e a gente não aguenta mais. Não agotamos mais. Então, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like. Lembrando que o like, rapaziada, o gostei, que tanto faz como vocês preferirem. É pelo conteúdo aqui que eu faço, não é pelo Botafogo dentro de campo. A gente sempre quer o bem do Botafogo, mas tá chegando num estágio que não dá. Não tô suportando mais. Cada jogo é um estresse diferente. A mente tá ficando cansada, o corpo tá ficando cansado. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Próximo jogo do Botafogo, se eu não me engano, é contra o Atlético Paranense fora de casa. Um jogo difícil, o Atlético Paranense vem na Crescente. E é isso, rapaziada. Fé pra tudo. Deixe seu like, se inscreve no canal. E vai tomar no cu lindoso, vai tomar no cu Pimpão, vai tomar no cu Zé Ricardo, Mufa Red. Vai tomar no cu toda essa patota que tá acabando com o Botafogo. A gente não aguenta mais. Valeu.